Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal, depois de praticamente uma semana sem postar nada. Bom galera, eu vi que muita gente se inscreveu no meu canal aí nessa semana, né? Ainda mais depois de um vídeo que eu postei ali, meio que falando da queda ali do Animes House. Eu não vou mostrar o site em vídeo, eu não vou deixar link nem nada, vou deixar só uma gameplay rolando de fundo. Por que galera? Depois de alguns dias que eu postei esse vídeo, o vídeo pegou facilmente 5 mil visualizações, eu recebi muitos comentários sobre o assunto ali e tal. E no fim das contas, a gente viu que o Animes House, ele só vai trocar o endereço, eles voltaram e tudo, né? O Sonic lá é um ADM muito pica, né? Pra não falar outra coisa. Mas enfim, então galera, eu fui censurado, eu não tirei o vídeo do ar. O vídeo foi excluído e eu fiquei impedido de não só postar vídeo por uma semana, mas também por postar na aba de comunidade, né? Pra quem não tem canal, deixa eu explicar. Quando a gente recebe um aviso de alerta, né? Um strike praticamente, a gente tem esse alerta e ele impede a gente de postar vídeo e postar conteúdo na aba de comunidade, postar shorts, qualquer coisa que vocês pensem em fazer. E bom, foi o que aconteceu comigo. Eu não ia excluir o vídeo do nada, né? Veio uma galera me questionar em alguns vídeos do canal, já que o vídeo tinha sumido, né? Sobre o porquê que eu tirei o vídeo, ou se o vídeo foi derrubado. E sim, o vídeo foi derrubado. Eu fui reclamar no Twitter lá, marquei o YouTube Brasil, o Team YouTube, que eles falaram que o meu conteúdo foi nocivo e perigoso. Porque, provavelmente no meio do vídeo, só porque eu falei que eu não pago o Crunchyroll, falei que eu acho o serviço ruim e que eu não recomendo. E porque eu elogiei a Animes House, mas em nenhum momento eu deixei links nem nada do tipo. E mesmo assim, eles colocaram que eu tava fazendo propaganda pirataria e que o conteúdo era nocivo e perigoso. E eu coloquei lá pra eles, né? Falando lá que não faz sentido. Até contestei o vídeo, o vídeo foi recusado automaticamente, a minha contestação, né? E agora eu vou ficar 90 dias com esse strike no canal. Eu vou poder postar como eu tô postando hoje pra vocês o vídeo, né? Normalmente. Mas eu vou ter que ficar em alerta pra não acontecer de novo, porque se chegar em 3, o canal é excluído. Eu levei uma censura de forma injusta, só porque eu falei mal ali do monopólio da Crunchyroll, né? Já que também não é lá uma plataforma boa. E ainda por cima me colocaram como se eu tivesse fazendo divulgação à pirataria. Tá ligado? Sendo que eu não deixei nenhum link do vídeo, não deixei nada à mostra. E a única coisa que eu mostrei no início do vídeo foi a Animes House lá, que tava com o aviso de que ia ser encerrado, né? Então, tipo, galera, foi uma palhaçada. E o YouTube Brasil ainda teve a cara de pau de ir lá no Twitter comentar com o meu amigo, o Kaique, né? Dono do canal Casverse, que é um dos parça aqui. Ele tá ali na aba principal do canal. E aqui na descrição também, o canal dele. Ele vai lá, ele marcou o YouTube Brasil pra me dar uma força. Eles falaram que estavam me dando todo o suporte e tudo. E é uma mentiraiada do caramba. Eu não recebi uma mensagem lá na inbox do Twitter. Eu não recebi um e-mail. Eu mandei mensagem no Instagram. Eu fui ignorado, né? Se eu fosse canalzinho grande, ó, meu Deus, eles iam vir rapidinho querer resolver o meu problema, né? Mas como aqui é um canal pequeno, por mais que eu tenha aqui 8 mil inscritos, galera, esse canal aqui ficou meio que parado por alguns anos, né? Tive uns problemas pra manter ele ativo. E mesmo eu tendo quase mil vídeos aqui no canal, isso não quer dizer nada. O canal aqui é pequeno. É só muita coisa que eu gravei ao longo do tempo aí, né? E nos últimos 2 anos e meio eu venho focando bastante pra tentar fazer esse canal embalar de vez. Então é por isso que ele tem esses números grandes aí, mas não quer dizer nada, tá bom? Só pra constar. Enfim, canal pequeno, pedindo ajuda, fui ignorado. Então não me surpreende, o serviço de segurança do YouTube é bizarro, porque às vezes a gente toma ali um vídeo excluído sem fazer nada. Eu tive duas vezes, tanto nesse canal como no meu outro canal, o Central Survival Horror, né? Que eu tenho 3 canais, né? Pra quem é novo no canal não sabe. Eu tenho esse Otávio Oliveira, eu sou dono do Central Surgeart Online e eu também sou dono do Central Survival Horror. E no Survival Horror eu cheguei a postar vídeo lá de como jogar Resident Evil 2 Break Online. Assim como aqui no Otávio Oliveira, tanto aqui no Otávio Oliveira, quanto lá no Central Survival Horror, eu tive meus vídeos excluídos pelo YouTube, pois falaram a mesma coisa, alegando que eu tava fazendo o divulgação à pirataria, lembrei. Então tipo, galera, é ridículo, foram dois vídeos que eu só ensinava a galera como jogar o Resident Evil 2 Break Online e não tinham nada de mais, era só eu mostrando lá como é que fazia pra jogar no servidor dos fãs e pronto. Mas só porque apareceu que era em emulador, o site por si só me considerou ali que eu tava fazendo meio que divulgação à pirataria. Palhaçada, né? Aí eu nunca mais fiz vídeo disso, por quê? Eu já tinha levado avisos outras vezes e caramba, foi chato ter que fazer esse vídeo duas vezes e duas vezes ser excluído. Então, né, vocês podem ver como o YouTube é uma piada. Enfim, gente, é isso, esse é o vídeo aqui, eu só queria comentar um pouco aqui, um desabafo do que aconteceu e como eu já tenho dor de cabeça com o YouTube e não é de hoje, então não, não fui eu que excluí o vídeo, o vídeo foi excluído pelo YouTube e eu não recebi suporte nenhum e o Strike vai continuar aqui, até porque o YouTube não me mandou nenhum e-mail até agora no momento da gravação desse vídeo. Eu duvido muito que vão falar alguma coisa pra mim no Twitter ou até mesmo no meu e-mail. Valeu, galera, até os próximos vídeos e tchau, tchau.